Seja bem-vindo à Choperia do Gordo, seu tradicional destino gastronômico no centro de Jacareí. Com cardápio completo e muito saboroso, oferecemos a nossos clientes uma culinária completa, baseada na simplicidade e sabor das receitas. Entradas espetaculares, saladas completas e sempre frescas, massas e aperitivos exclusivos, carnes e peixes nos mais variados modos de preparo, uma carta de pizzas inconfundível e especialidades da culinária alemã. Tudo é claro, com todo o cuidado, preocupação e higiene redobrada que este momento pede de nós. E sabe o que é melhor? Agora você pode aproveitar tudo isso no conforto da sua casa. Choperia do Gordo Delivery. É isso mesmo, disponível no almoço e jantar para você fazer o seu pedido pelo iFood ou telefone, garantindo o nosso padrão de atendimento até na hora da entrega. Ligue já 3952 3952 ou faça seu pedido pelo iFood. Choperia do Gordo. Aqui você faz parte da nossa história.